Os céus declaram a sua glória, no firmamento o seu poder, maravilhosas obras de suas mãos. Ah, como é grande o seu amor, eu vejo a noite o amanhecer, em gratidão eu canto, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E mesmo em dias difíceis, que até pensamos em desistir, tu és a força que nos faz prosseguir. Diante do seu grande amor, e de tudo o que podes fazer, eu posso crer no amanhã melhor. Aleluia, 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 aleluia. O trabalhador que volta ao lar, o doente que se curou, são providências celestiais. Uma criança quando a chorar, ganha um presente e vai se alegrar, assim eu sou feliz, cantava aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sou grato pelo seu amor, que lá na cruz se reenvenou, trazendo ao perdido salvação. Sou grato, pois, ao ressurgir, disse Jesus que há de vir, teu céu nos levará. Aleluia, 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 aleluia. Que entre nós sempre haja paz, nos corações, que reino o amor, que nada nos impeça de sonhar. Que Deus nos guarde de todo o mal, que nos ajude a caminhar, que o mundo todo cante aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 Porque se Deus é por ti, quem será contra ti, quem será por que temer, por que temer. Não desanimes, ou não teres nada, porque tudo o Senhor te dará, ou não desista por ser longa estrada, porque o seu fim para o céu o levará. Oh, não temas, confia somente, confia que Deus te sustentará. Por que temer? Uh, 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 por que temer? Ei, calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua benção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua benção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito da batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua benção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. E Deus cuidará por ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende, Ele te entende e te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará por ti. Deus cuidará por ti. Deus cuidará por ti. Seu olhar te acompanhará. Seu olhar te acompanhará. Seu olhar te acompanhará por ti. Seu olhar te acompanhará por ti. Deus travou. Ele te acompanhará por ti. Ele te acompanhará por ti. E, seu olhar te acompanhará por ti, Coração Ali não há tristeza e dor Nem o pesar, nem a aflição Quando estiver morando lá Direi não há tribulação Tribulação Não temas, ó meu filho, sou Jesus Contigo sempre caminharei Verti meu sangue numa rua de cruz Pois sempre te amei Sem ele nada seria Sem ele não sei andar Sem ele eu vagarei Como um barco no imenso mar Cristo Oh Cristo Queres hoje aceitar o amigo Sem par Oh Cristo Oh Cristo Sem ele é tudo em vão É o novo mandamento É o novo mandamento De esperança e vida e luz Que saiu dos lábios Que saiu dos lábios Lábios de Jesus Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei 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 Amai-vos, 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 quem ama cumpre a lei Em meu lar celestial, espero logo entrar Entra, entra, entra Entra, entra, entra Nós iremos ver o que João viu de Deus a cidade santa Se ver, se verás, um lugar de esplendor Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando Eu vou, se tu vais, para Nova Jerusalém Eu vou, se tu vais, para Nova Jerusalém Nossos olhos verão, se verão, tudo belo que lá tem Bem melhor, bem melhor, é com Cristo habitar Eu vou, se tu vais, para Nova Jerusalém Tudo aqui já está cumprindo, eu sei E a terra mostra o seu lamento Vira, se vira, se vira, nosso grande Redentor Vou ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve Quem irá, quem irá, quem irá, para Nova Jerusalém Eu vou, se tu vais, para Nova Jerusalém Nossos olhos verão, se verão, se verão, tudo belo que lá tem Porém, bem melhor, bem melhor, é com Cristo habitar Eu vou, se tu vais, se tu vais, para Nova Jerusalém Nossos olhos verão, se verão, se verão, tudo belo que lá tem Porém, bem melhor, é com Cristo habitar Eu vou, se tu vais, se tu vais, para Nova Jerusalém A minha alma andava longe dos caminhos de Deus Eu era cego e desprezível, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Agora me recusijo Desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Deus, pois com Ele estou liberto Do perigo e do mar Quando Ele estendeu a sua mão para mim 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 Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Eu era pobre, perdido, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Amém Amém